Fala seja com você, eu sou o pastor Pedro, hoje nós estamos aqui orando a palavra para falar para você de Efésios 2,19, que diz assim, Portanto, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadões dos santos, membros da família de Deus. Olha que grande privilégio de você ser chamado de cidadão que pertence ao reino de Deus. Isso é motivo de muita alegria, porque até aqui há um passo muito grande, uma distância muito grande da gente poder falar, Eu pertenço, o reino de Deus. Ele fala assim que nós já não somos mais forasteiros, nós não estamos naquele lugar simplesmente de passagem, nós não somos estrangeiros, pessoas que só entram e saem, mas nós somos cidadãos que pertencemos ao reino de Deus. E para pertencer ao reino de Deus, é preciso ser filho, é preciso crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E este foi um grande passo que nós demos. Eu costumo falar que o maior passo que eu dei na minha vida não foi ter nascido, não foi ter casado e ter filho, mas ter convidado Jesus Cristo para entrar no meu coração e na minha vida e ser filho, ser filho de Deus. Crer nele como Senhor e Salvador, isso foi para mim uma grande alegria, uma grande mudança. Ele mudou totalmente a minha vida. Eu deixei aquela vida lá de estrangeiro, de forasteiro, de não ter uma morada, vai ter uma morada eterna ao lado do nosso Senhor. Jesus Cristo diz assim, que na casa do nosso Pai tem muitas moradas. Se não fosse isso, ele não tinha dito, vou preparar um lugar. Ele preparou um lugar para mim e para você. Ele tem um lugar reservado para cada um de nós. Morada eterna ao lado do Senhor. Você crê nisso. Podemos orar a palavra junto? Então vamos orar para que Deus realmente possa agradar daquilo que nós fazemos. para que realmente quando nós estivés lá morando junto com Ele, nós possamos louvar Ele de todo o coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te louvo Senhor de todo o coração, pela Tua grandeza, pela Tua bondade. Eu sou grato ao Senhor, Pai, pelo ar que respiro. Eu sou grato ao Senhor, Pai, pela família que o Senhor me deu, para que eu pudesse cuidar dela. Eu sou grato ao Senhor, Pai, porque posso alimentar, porque posso andar. Eu sou grato ao Senhor, Pai, por todas as coisas, Pai, que o Senhor tem feito na minha vida. Até nos momentos difíceis, Senhor, eu agradeço ao Senhor, porque eu sei, Pai, que esse momento difícil que estou passando e que muitos estão passando, é simplesmente, Senhor, para ser lapidado, para aproximar mais do Senhor. Por isso, Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ir no banheiro e fazer nossa necessidade normal. É coisas que muitas vezes, Pai, a gente não dá valor, mas são coisas, Pai, que são muito importantes nas nossas vidas. Deus, obrigado, Pai, porque nós podemos andar. Obrigado, Pai, porque nós temos uma família que nos ama. Nós temos esposa, temos filhos. Obrigado, Pai, pela casa onde nós escondemos o nosso sereno. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja. Obrigado, Senhor, por essa pessoa, Senhor, que está aqui ouvindo, Pai, essa mensagem. Cuida, Pai, da família deles. Talvez tenha alguém, Pai, que está afastado. Cuida, Pai, de cada um deles. Traga, Pai, a paz, traga alegria para o coração deles de novo. Traga a cura, porque o Senhor é Deus que cura. Por isso, Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por este momento tão especial. É o momento que nós estamos aqui orando a Palavra do Senhor. Porque a Palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E ela tem o poder de trazer paz, trazer alegria, trazer vitória. Por isso, muito obrigado. Obrigado por você que está ouvindo. Que Deus possa fazer transformação no seu coração. Que você possa perdoar, que você possa alegrar diante do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe.